A CIDADE NO BRASIL 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 Por tudo que me faz ver, por tudo que me faz crer Vai aumentando meu amor por você Te amo e me iludo, te gosto e faço tudo pra ter você Pois no amor enfrento guerras, vou contra o mundo se preciso for Mas quero ter você comigo, se vou sofrer depois não ligo O que interessa no momento, é ser sua paixão somente Te amo e gritarei ao mundo, cantando meu amor profundo Com toda força do meu ser, vou te amar, vou te querer Por tudo que me faz ver, por tudo que me faz crer Vai aumentando meu amor por você Te amo e me iludo, te gosto e faço tudo pra ter você Pois no amor enfrento guerras, vou contra o mundo se preciso for Mas quero ter você comigo, se vou sofrer depois não ligo O que interessa no momento, é ser sua paixão somente Te amo e gritarei ao mundo, cantando meu amor profundo Com toda força do meu ser, vou te amar, vou te querer Mas quero ter você comigo, se vou sofrer depois não ligo O que interessa no momento, é te querer, te querer, te amar Quero sorrir se for a hora, se partir agora, para a decisão Quero chegar no tempo certo, se estiver aberto o seu coração Tenho direito a anistia, que jurou um dia sim, me der razão Eu que buscar o que é meu, o que você não deu, também não sei porquê Quero de volta o meu sorriso, meu paraíso, que você tirou de mim E os minutos de calor, te dando meu amor, que tudo você desfrutou Nem é preciso dizer nada, se estou errado, foi, foi melhor assim Seu mundo nunca foi o meu, pegue o que é seu, vou cuidar de mim Mas eu quero direito o que tirou de mim Também quero que me diz, por que agiu assim Vai, essa louca paixão vai embora E vivendo no mundo de fora Só direi para sempre a ver Vai, essa louca paixão vai embora E vivendo no mundo de fora Só direi para sempre a ver Vai, essa louca paixão vai embora Vai, essa louca paixão vai embora E vivendo no mundo de fora Só direi para sempre a ver Eu tento me crochet Eu estou teUM Eu toco para sempre, me diz Eu estou te tool Eu estou te emocionando O que nas boas Eu estou te Yukores Eu estou te 애cionando Sentir doer dentro do peito a dor que não tem jeito quando ela chama Começo a respirar mais forte, quero ter a sorte de alguém que ama E nunca deixo a existência, tenho paciência, posso esperar Te dar o beijo da certeza como beija-flor, beijo amor no ar Te dar o beijo da certeza como beija-flor, beijo amor no ar Tirar o doce dos seus lábios como uma abelha suga o mel da flor Sentir o sol queimar a terra quando cai a chuva, sobe o vapor E quando a nuvem vira água pra lavar a mágoa deste sonhador Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Tirar o doce dos seus lábios como uma abelha suga o mel da flor Sentir o doce dos seus lábios como uma abelha suga o mel da flor Sentir o sol queimar a terra quando cai a chuva, sobe o vapor E quando a nuvem vira água pra lavar a mágoa deste sonhador Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor E quando a nuvem vira água pra secar o pranto do meu grande amor Neste peito afável, espaço dos anos Estão diluídas as gotas vermelhas Recorre meu corpo sem imagem nem plano E um abismo penetra cá dentro de mim A face esquecida, a imagem vistosa Que foi transformada de um jeito absurdo Tal qual objeto de um sonho esquecido Me encontro perdido na arca dos sonhos Vetaram meu mundo fechando os espaços E me proibiram de tantos direitos Não é que os defeitos Não é que os defeitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono Vetaram meu mundo Fechando os espaços Que me proibiram De tantos direitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono É o eterno abandono É o eterno abandono A face esquecida A imagem vistosa Que foi transformada de um jeito absurdo Ao qual objeto de um sonho esquecido Encontro perdido na arca dos sonhos Encontro perdido na arca dos sonhos Vetaram meu mundo Fechando os espaços E me proibiram E me proibiram E me proibiram De tantos direitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono Vetaram meu mundo Vetaram meu mundo Fechando os espaços E me proibiram E me proibiram De tantos direitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono Virgem Helva Se abre pelo chão E um orvalho de noiva te veste Um coral de aves rima a canção O sol ilumina a filmagem Árvores e ventos são as testemunhas Aprovando o cerimonial E a cachoeira entra com o véu Neste casamento natural Laranjeira, ônibus, buquê A terra deu a recepção A cana-de-açúcar deu a água ardente E o refrigerante foi limão Doutor João de Barro foi o construtor Dona Aranha teceu as cortinas E Cabal foi quem presenteou os noves E o vagalume foi a lamparina Em Zerdão, noite e dia As flores do campo e decoração Tudo em perfeita harmonia Em Zerdão, noite e dia As flores do campo e decoração Tudo em perfeita harmonia Virgem Helva se abre pelo chão E um orvalho de noiva te veste Um coral de aves rima a canção O sol ilumina a filmagem Árvores e vento são as testemunhas Árvores e vento são as testemunhas A corvão do cerimonial E a cachoeira entra com o véu Neste casamento natural Laranjeira, ônibus, buquê A terra deu a recepção A cana-de-açúcar deu a água ardente E um refrigerante foi o limão Outro João de Barão foi o construtor Toma-aranha, trezeu as cortinas E Cabal foi quem presenteou os noves E o vagalume foi a lamparina Em sertão, noite e dia As flores do campo que decoração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que decoração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que decoração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que decoração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que decoração Bem encostei mais a costina Pra não entrar a luz do dia Ajeito as coisas Mais ou menos nos lugares De repente eu olho a cama Me parece tão vazia Que esta cama Já está mais que acostumada A ter nós dois E amanhecer desarrumada Até a cadeira Em que deixamos nossa roupa Parece triste E se sente abandonada A nossa cama Já está mais que acostumada Amanhecer Amanhecer Toda revolta E amargotada Até a cadeira Em que deixamos nossa roupa Parece triste E se sente abandonada Seu travesseiro Seu travesseiro Aqui sobrando Aqui sobrando Do meu lar Como eu Pobre e coitado Já não dorme sem você E esses lençóis Cobrem meu corpo Tão sem jeito Tentam proteger Meu peito Mas não sabem Convencer É que esta cama É que esta cama Já está mais que acostumada A ter nós dois E amanhecer Desarrumada Até a cadeira Até a cadeira Em que deixamos nossa roupa Parece triste E se sente abandonada É que esta cama É que esta cama Já está mais que acostumada Amanhecer 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 Toda revolta E amargotada Até a cadeira Até a cadeira Até a cadeira Em que deixamos nossa roupa Parece triste E se sente abandonada É que esta cama É que esta cama É que esta cama Já está mais que acostumada A ter nós dois E amanhecer Desarrumada Até a cadeira Em que deixamos nossa roupa Parece triste E se sente abandonada Quero que este olhar Seja mesmo sincero Se não for Não sei o que será Da minha vida Se isto for um sonho Uma simples fantasia Tenho medo de acordar E ver que tudo foi mentira E uma luz está a brilhar Na doçura do seu olhar Uma porta que se abre Me convida Pra entrar Estrelas Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas E me diz Se este brilho É o amor Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas Brilham nos olhos dela Brilham nos olhos dela E me diz Se este brilho É o amor É o amor Quero que este olhar Seja mesmo sincero Seja mesmo sincero Se não for Não sei o que será Da minha vida Se isto for um sonho Uma simples fantasia Tenho medo de acordar E ver que tudo foi mentira Que uma luz está a brilhar Na doçura do seu olhar Uma porta que se abre E me convida pra entrar Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas Estrelas Brilham nos olhos dela E me diz Se este brilho É o amor Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas Brilham nos olhos dela Estrelas Brilham nos olhos dela Brilham nos olhos dela Estrelas Brilham nos olhos dela Brilham nos olhos dela Estrelas Estrelas Brilham nos olhos dela Brilham nos olhos dela Brilham nos olhos dela E me diz, já se brilho. 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 Lavei os meus olhos. E me diz, já se brilho. 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 Porque ela é minha e eu sou bela. Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Tento esquecer, mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebentou. Eu também tô passando por isso. Ela fez em tanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 descreventa essa solidão. Perdido sem rumo, não sei o caminho. Perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo. Saideira da solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Tento esquecer, mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebentou. Eu também tô passando por isso. Ela fez em tanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Ai, 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 descreventa essa solidão. Perdido sem rumo, não sei o caminho. Perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo. Saideira da solidão. Coração, reencurrota. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Donce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões, que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada a perder, senão, o correr da luta. Nada a fazer, senão, esquecer o medo. Abri o peito, a força, numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Longe se vai, sonhando demais. Nada a perder, senão, o correr da luta. Nada a fazer, senão, esquecer o medo. Abri o peito, a força, numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Eu. Amém. 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 Mas te amo, o tempo me mostrou, hoje eu sei o quanto estava errado, foi ciúme exagerado, foi excesso de amor. Amém. Poder que admitir, você tinha razão, eu pensei que fosse fácil segurar essa paixão. Mas quando veio por mim, já estava em sua porta, pedindo pra ficar, querendo voltar. Briga-se de amor, machuca a gente, deixa de cabeça quente, mas te amo e o tempo me mostrou. Hoje eu sei o quanto estava errado, foi ciúme exagerado, foi excesso de amor. Briga-se de amor, machuca a gente, deixa de cabeça quente. Hoje eu sei o quanto estava errado, foi ciúme exagerado, foi excesso de amor. Briga-se de amor, machuca a gente, deixa deabeth em meu contigo. Eu não posso acreditar que tudo acabou Que um sonho tão bonito chegou ao fim Só pensando em seu amor quase fico louco Será que o tempo fez você se esquecer de mim? Como vai a sua vida? Gostaria de saber Pois a minha está perdida Vou embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar 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 Eu queria te bloquear Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Eu queria te amar Eu queria te amar Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que minha boca pode me voltar Do seu beijo Queria esquecer você A minha sombra Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir o meu coração Você chegou e me deixou sem sair Sem sair Sem querer Eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar E acreditar Que o meu coração me enganou Que eu sonhei um dia Mas você chegou Quando eu tô mais ruim Quando eu tô mais ruim Quando eu tô mais ruim E me encontrou Quando eu tô mais ruim Quando eu tô mais ruim Quando eu tô mais ruim Mas eu tenho que entender Mas eu tô mais ruim Mas eu tô mais ruim Quando eu tô mais ruim Eu preciso refazer a minha vida Não quero ver mais ruim Não quero ver mais uma sua estrada Só vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor De corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês lá Toma cuidado A vida muda O choro de repente Toma cuidado Me ajude a consertar O amor da gente Toma cuidado Eu posso rever Essa partida Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar O amor da gente Quantas vezes sem silêncio Vesejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Em outro caminho Você E ao abrir aquela flor E nas ruas eu estava mais sozinho Eu já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Solta a voz Solta a voz Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Na nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Que não vai precisar Por favor Assim que machucar Descubriu o olhar Se pode ser doar Quando penso em vós dois Eu sinto o raio do que fiz As lembranças vêm molhar Tudo que eu mais queria estava bem E eu não vi Quanto inverta que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo que eu quero e o que eu preciso O balanço sim, quero ver vocês! 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 Tchau, tchau.